Oi gente, tudo bom? Pra você que tá chegando aqui agora, eu sou a Biba e esse é o Biba Cria. E os meus amigos estão me falando que eu estou esquecendo de falar algumas coisas importantes. Então vamos falar dessas coisas importantes agora. O que você tem que fazer? Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Se você quiser me ajudar, compartilha, se inscreve no canal e essas coisinhas aí que todo mundo que assiste o YouTube sabe que ajuda o pessoal, tá bom? Então hoje, do que a gente vai falar? Vamos chamar aquela nossa amiga, a louca da limpeza. Yes, ela voltou! Vamos falar de produtos que eu uso aqui pra limpar o fogão. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui no Canadá, uma coisa que não é muito comum nas casas é fogão a gás. O que mais se vê são os fogões elétricos. Existem vários tipos de fogão elétrico e o meu é esse tipo que tem um vidro em cima. E eu acho muito chato de limpar esse fogão. E na verdade eu acho muito chato cozinhar nesse fogão também, porque você demora um tempo pra aprender a lidar com aquele vidro quente, que ele continua cozinhando a comida mesmo depois que você desliga. Então assim, eu já queimei várias coisas nesse fogão. E quando cai alguma coisa, ele já começa a queimar na hora. E daí sai aquela fumaça e muitas vezes dispara o alarme de incêndio. Então o ideal é você manter sempre limpo e se cair alguma coisa, tentar passar um papel molhado, alguma coisa molhada pra tirar rapidinho assim, pra não queimar na hora. Com cuidado pra você não se queimar também. Então eu vou mostrar pra vocês dois produtos que eu costumo usar no meu fogão e que me ajudam. Um me ajuda no dia a dia e o outro eu uso mais na limpeza pesada, quando tá bem sujo. Antes que eu me esqueça, eu acho importante você testar esses produtos num cantinho aí no seu fogão pra ver se não vai estragar, tá bom? E ler também as instruções direitinho pra depois não ter problema. No meu eu sempre fiz assim e nunca estragou, mas cada um é um, né? Então agora eu vou mostrar os produtos que eu uso aqui, tá bom? O primeiro é esse daqui, é o Easy Off. Se você ler, tá escrito que é pra limpar o forno, mas se você ler aqui atrás, tá escrito que pode usar em vidro, em coisa top de cerâmica, essas coisas assim. Então eu uso esse produto aqui pra limpar o vidro do meu fogão quando tá bem sujo. Então eu só uso esse produto aqui de vez em quando, não é uma coisa pra usar todo dia. Ele é muito tóxico, tem uma mão aqui derretendo do ácido, tem um outro negócio aqui, um aviso. Então o ideal é você usar num lugar bem ventilado e sempre com luva. Eu uso assim, e mesmo assim eu sinto um cheiro bem ruim. Mas limpa! Fica brilhando! O outro produto que eu gosto de usar é esse daqui. Esse daqui eu uso mais a limpeza do dia a dia. Então, todo dia, depois que eu uso, depois que ele esfria, eu passo esse produto aqui. Ele não é tão forte, ele tem um cheiro mais calminho, mas é sempre bom usar com luva. Pra esses dois produtos que eu mostrei, eu costumo usar com essas esponjinhas aqui, que é aquela esponjinha azul. Ela é dura, assim, dos dois lados. Só que eu achei esse tamanho muito grande, então eu corto na metade e aí eu vou usando de metade em metade, assim, pra... Não gasta tanto, não precisa disso tudo. Então agora eu vou mostrar pra vocês o outro produto agindo. Olha só! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então é isso, gente! Espero que você tenha gostado. E não se esquece de fazer aquelas coisinhas que eu falei no começo, que é deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo pro canal crescer e eu voltar aqui pra fazer mais coisas pra vocês, tá? O que eu mais gosto também é interagir com vocês, é responder comentário, então pode deixar o seu comentário, a sua sugestão, que eu vou adorar conversar com você. Tá bom? Beijo! Tchau!